E aí, galerinha? E aí, galerinha? Aqui quem fala é o Jonathas. Hoje eu estou trazendo um Minecraft pra vocês. Cara, eu não sei. É, vai. Vou criar outro mundo. Galera, agora eu vou trazer muito Minecraft pro canal. Sério. Mano. Cara, eu jogo muito agora Minecraft, gente. Bora lá. Deixa eu criar nosso mundo aqui. Ai, vamos lá. Tá bom. Criei o mapa. Deixa eu colocar na outra mão, que é melhor. Ai. O filho da mãe deixou eu cair. Não foi ninguém. É boa. Galera, já já eu pego aquela ovelha ali. Deixa eu pegar mais umas madeiras. Tô com medo daquela ovelha fugir, gente. Sério. Eu vou fazer uma espada, só que não de madeira, entendeu? Eu vou pegar pedra. Cara, como é que a ovelha conseguiu quebrar aquilo? Caraca, meu. Caraca, meu. Morre. Gente, a ovelha não quer morrer. Bicho burro. Quer dizer, eu que sou burro, né, gente? Tô batendo no vento. Sou idiota. Sou idiota. Galera, deixa aí nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais vídeo de Minecraft. Se vocês colocarem que querem, eu trago mais todos os dias. Ai, deixa eu ver que horas que dá pra mim fazer vídeo. Hoje é às duas horas. É, às duas horas da tarde. Caramba, sim, porque eu tava pegando madeira com a mão. Se eu tenho machado. Sou burro. Sou idiota. Sou jumento. Jumento, jumento, jumento. Galera, eu vou trazer vídeo de Brawl Stars, de Creative Destruction, de Free Fire. É só questão de tempo. Jumento, 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 jumento. Jumento, 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 jumento. Jumento, 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 j Que é bem melhor Vou fazer uma coisa pequena Galera, se vocês gostam da série Minecraft Survival Deixem o like E se inscreve no canal Quem não é inscrito Deixa eu quebrar Isso daqui É, a área plana Já tá limpinho Se eu tinha uma tança vaca Galera, qualquer dia desses Eu trago vídeo de Free Fire Com meu primo Free Fire e mais o que Brawl Stars Entendeu Que é uma coisa que a gente joga muito Gente, sério Deixa eu... Madeira Vai mais madeira Galera, eu vou passar o vídeo E já volto Galera, eu já voltei, né Ai, vamos lá começar a fazer a nossa casa Galera, eu não tenho vidro Porque eu ainda não peguei areia Mas, mais pra frente Da série Eu vou pegar bastante areia É... Entendeu? Vou fazer também Tentar fazer Tentar encontrar uma namorada E aí Tchau, tchau. Galera, pera aí, só deixa eu abaixar a televisão um pouquinho. Pronto. Galera, é uma casa bem simples, de madeira, pequena, entendeu? Só pra passar a noite. Eu acho que eu não vou ficar morando nela, entendeu? Depois eu ainda vou fazer mais coisas. Vou fazer uma vila. É, vou fazer uma vila pra gente, galera. Não sei como mais vou fazer. Amanhã. E quando a vila estiver pronta, que eu vou gravar, entendeu? Que eu vou mostrar pra todo mundo a nossa vila. Galera, aqui do meu lado tá o meu primo Guilherme. Que vocês, no canal que eu tinha, no antigo canal meu, vocês viram ele jogando Free Fire comigo. É o D2, JJ7, JJ8, 2019. Fala um aí pra galera aí, Guilherme. Galera, ele queria falar alguma coisa sobre Minecraft comigo. Fala aí, Guilherme, o que você queria falar? Você vai fazer uma vila no survival. Ah, isso daí é fácil, né? Só pega bastante material. É, mas vai demorar um ano. É, vai demorar um pouquinho, mas... Tudo tem seu tempo, né, galera? Um pouquinho não. Um tempão. Né, galera? Por quê? Nós vamos conseguir fazer. É, mas a vila é muito grande. Entendeu? Aquelas vila é muito grande. Não, mas eu vou fazer. O que que você... Ah, tá, uma pá. Pegar umas pedra aqui embaixo? Sem pedra nenhuma, nenhuma, nenhuma. Vou colocar a vila aí embaixo? Eu não tenho. Então por que você não procura? Eu tenho, só que tá na casa, pra iluminar. Então por que você não pegou? E as achei carvão. Agora eu posso fazer tocha. Galera, eu vou gravar toda terça. Não, peraí. Deixa eu ver. Terça. Quinta. Sábado. Domingo. Tá bom? É, deixa eu fazer mais umas tochas aqui. Só pra eu dar um iluminado, né, galera? Porque... Né? Galera. E vai ter um vídeo meu que eu vou gravar com inscritos. Entendeu? Vou gravar com os meus inscritos. Então deixe um like no canal e se inscreve. Deixa eu ver. É, peguei mais carvão. Só antes. Oi. Mas como? Mas vai que se inscreve mais gente no canal que você não conhece. Que tem gente que inscreve. Mas eles nem conhecem você. Aí como que eu vou fazer o vídeo? Ah, faz ano, né, galera? Mas... 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 Meu fone aí doido. Ele não sabe como... Onde que é a sua casa. Você não conhece ele. Não precisa saber. Só eu criar o servidor. Mas no Free Fire eu não vou botar nome. É difícil no Free Fire. Ah, Free Fire, galera. Todos os jogadores de Free Fire que são inscritos... Que são inscritos, mandem pedido pra mim. Ou coloquem o nome lá. Que eu vou mandar o pedido pra vocês. Com certeza. Entendeu? Todos os meus inscritos. É, tô com sim... Rê com a noite. Galera, eu vou pausar o vídeo. Quando ficar de manhã eu volto. Pronto, galera. Voltei. E já tá ficando de manhã. Peraí, deixa eu fazer... É uma espada. Um machado e uma picareta nova. O que faz você? Eu fazia de ouro. Não tem? Ah, eu falo de ouro. Dã. E vou fazer fornalha. Fornalha. O que é fornalha? Ah, eu lembrei. Você é burra, hein? Eu lembrei. É quadrada e tem fogo dentro. Tem um buracão. Deixa eu fazer baú também, mano. Baú é... Não, eu achei não. Baú agora é. 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 Galera, eu vou pausar o vídeo e volto. Ah não, galera. Não preciso pausar o vídeo, né? E eu fiz cagada, gente. Fiz burrice. Deixa eu colocar meus fornalhos aqui. Que fica mais fácil. Deixa eu colocar madeira mesmo. Que tem bastante. Depois eu pego mais. Madeira é fácil de conseguir. É. Deixa eu tirar esse mapa da minha mão. Que fica andando com o mapa na mão. É uma chatice. Chatice. Dá raiva, né, galera? Galera. Galera. É. É, vou fazer outra porta, galera. Não sei por que eu fiz porta assim, mano. Se dá pra mim fazer. Pronto. Se a porta ficar mais bonitinha, é melhor. Não sei por que eu fiz. É. Não achei areia, galera. Garra, galera. Mano, eu me perdi agora, hein. Ah, não. Cara, eu sou tão burro que eu fui lá na frente. Nossa casa tá ali. Tem areia aqui, galera. Cara, eu sou muito burro. Sou rumento. Tchau. 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 Ai, galera Pronto, consegui doze Esqueci o nome Areia Areia? É É, Guilherme, areia? É, boa, boa É, tô esquecido Agora eu vim aqui Pegar minha carninha Pegar peixe também Pra me colocar pra assar Não, galera, primeiro eu vou Colocar os A areia É, areia pra me fazer O meu vidro Consegui mais bife Agora eu posso colocar O coisa pra Passar Não, eu peguei coisa errada Peguei coisa errada, galera Deixa eu pegar essa madeira aqui O nome do Authentic não é Authentic Games É Authentic só De quem? Authentic Games Remarco tudo Mas no vídeo não é Authentic Games Já vi porque a mãe dele não colocou isso A mãe dele não ia saber que ele ia ter um canal Aí o games tá fora Solta Galera É Vai ser muito difícil agora eu achar o espaço pra fazer a nossa vila Eu posso cuidar Eu achei um espaço aí muito grande Eu achei um espaço muito grande E também galera Pra mim nem é questão de espaço Mas não Questão de material Entendeu? Que espaço que eu mesmo Hum, porcaria Eu coloquei o vidro errado Agora ferrou Não dá pra pegar não? Não Coloca a ferro aí Mas não gostei todo não Pra vir, hein? Pra vir não pego mais Sabe? Quando eu jogava Eu gostava de fazer com as anelas Que eu dei em volta da casa, lembra? Com uma madeira maneirona, lembra? Eu gostava de fazer Aí todo dia quando eu senti o seu carro Eu fazia aqui Galera, o Guilherme também tem canal, né Guilherme? Qual é o nome do seu canal? Fala pra eles Isso aí, galera Guilherme Games Se inscreve no canal dele Nós começamos a saber Porque existe um montão É mesmo Existe um monte Quando o meu tio foi inscrever no canal A minha avó também Aí Aí Demorou um Demorou um monte pra conseguir Só porque tinha um montão Só pela foto Conseguiu Galera, eu vou cavar um buraco Pra baixo Aí aqui Olha o que coisa Eu abro Ó Achei uma caverna, galera Precura diamante Vai ter diamante não Isso é na camada 12 É Deixa eu pegar Um dia Um dia Um dia nós jogando Não dava pra colocar no criativo Tava no survival Galera Ou nós achamos diamante, mano Não dava pra colocar no criativo E a gente jogou diamante na caverna Ou Demorou tudo pra mim Isso aí, sério Né, gente? A gente foi espada de ouro De diamante Galera É Eu tenho que contar, mano Nós cavamos um buraco Enorme 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 Né, Guilherme? A gente só Ferro Diamante Ouro Muitos minérios É Vocês tinham que ver Todos os minérios que existem no Minecraft Galera Eu tava minerando também no mundo Peraí, peraí Peraí, Guilherme Eu tava minerando também no mundo No survival Eu fui lá embaixo mesmo Eu tava jogando? Não Galera Sabe o que eu achei? Diamante O mundo que eu deletei Eu achei esmeralda O item O minério mais difícil de se achar, mano Mas naquele dia a gente não achou esmeralda Eu consegui achar, galera Na camada 11 e 12 Por aí tem esmeralda, tá? Esmeralda Bastante ouro Ferro Muito, muito, muita coisa, tá? Tem todos os minérios só em uma pedra? Só em uma pedra, não Porque a gente querendo levar de um vídeo assim Eu acho muito ruim Enganho Eu vou te dizer Eu vou te dizer Você aqui é meu? Vamos lá. Oh, que burrice minha. Também é até um tombo, galera. Também é até um tombo. Também é até um tombo. Também é até um tombo. Também é até um tombo.